Fala Marcos, cara, faltou você falar aí se era um infoproduto ou se era um produto físico, ou se era dropship, mas enfim, eu vou falar algo mais genérico que funcionaria globalmente, tá? Esse ticket 19 é o que a gente considera um tripwire, né? Que é aquele bem baratinho pra você meio que comprar o cara ali. O objetivo do tripwire é ajudar o seu tráfego, né? Então, tipo assim, você pode até estar tendo um ROI ali, mas você não vai conseguir escalar, absurdo. Basicamente, o que você tem que fazer agora é continuar o funil, né? No tripwire, toda vez que o cara comprou, na página de obrigado, você já tem que oferecer. Então, se você já não tá fazendo isso como one-click upsell, primeira coisa que você tem que fazer. Mas depois tem várias outras formas de você chegar nesse cara. Quando você fez a venda, você tem, por exemplo, o telefone dele, barra WhatsApp, né? Na grande maioria das vezes, e tem o e-mail. Você vai ter que fazer um funilzinho de e-mail de conscientização ali sobre aquele negócio e fazer a venda. SMS, comendo solto, oferecendo, tá? Chamando no WhatsApp, coisas assim. E se nada disso der certo, você ainda depois faz um meteórico, tá? Então, você coloca que ele é de 297, faz uma ancoragem. E aí, chama pra aquela semana, tá sendo vendido a 197. Entendeu? Algo assim. Agora, principalmente se for infoprodutos, né? Não pode parar por aí, tá? Nem se fosse produto físico, mas infoproduto principalmente. Você tem que ir levando esse cara pra ele ir subindo a régua e oferecer coisas mais caras pra ele depois, tá? Você tem que dar resultado, fazer com que esse cara queira subir a régua. Então, faz isso.